Sejam muito bem-vindos à sua melhor e maior oportunidade. Se você revende roupas, vem comigo, porque você chegou na fonte certa. Eu estou na Florata de Goiânia, Goiás. Gente, tem tantas peças acessíveis e lindas pra vocês. Eu já vou começar aqui, ó, mostrando pra vocês vestidos de apenas R$ 37,00. É isso mesmo, né, amiga? Qualquer vestido, R$ 37,00. Olha a quantidade aqui dos trapézios, somente R$ 37,00, cada um mais lindo que o outro. Acreditem, viu, gente? Ó, tem muitas peças diferentes. Eu vou pegar umas peças ali pra vocês, mas assim, eu vi umas peças aqui tão diferentes. Olha isso aqui, eu vou pegar umas aleatórias. Não tava nem combinado, tá, pra eu mostrar essas peças aqui pra vocês. Mas é porque eu achei muito bonita. Outra coisa, aqui você vai encontrar camisas de R$ 35,00, gente. Isso aqui é camisa de lese, de todas as cores, uma paleta de cor, uma mais linda que a outra. E o preço pra lá de especial. Olha a quantidade de vestidos longos. Lindo, gente. Cada um com a sua proposta. Olha esse vestido aqui, sensacional, tá? Lembrando que eu vou mostrar pra vocês peças com valor... Qual o preço máximo, amiga? No vídeo de hoje, acho que é R$ 90,00 ou... R$ 90,00, R$ 95,00. R$ 90,00, R$ 95,00, gente. É o preço máximo no vídeo de hoje. Nós separamos muitas peças aqui pra vocês e eu vou seguir nessa sequência. Esses aqui é o que eu iniciei mostrando, né? Que são os trapézios de R$ 37,00. A sua melhor e maior oportunidade... Nossa, olha esse que diferente. É o mesmo, tá? O que muda é somente a estampa mesmo. Temos também vestidos aleatórios. Vestidos, gente, com aquele material super encorpado. Vestidos, assim, bem trabalhados na faixa de R$ 75,00. É, assim, preços, assim, sensacional pra você, amiga, revender e ganhar dinheiro de verdade. Esse aqui é aquele que eu tava mostrando ali atrás agora pra você. Qual a faixa de valor dos seus shortinhos? R$ 28,00. Gente, sério, R$ 28,00. Aqui é aquela loja da alfaiataria com calça de R$ 50,00. Glorinha, eu mostro aqui pra vocês. Esse aqui é essa proposta de vestidos aqui, tá, gente? Vou até colocar aqui pra vocês, porque é bem essa proposta aqui mesmo. Tecido super encorpado, bem diferente. Agora, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, muito bonito, tá? Esse vestido aqui, eu acho ele a coisa mais linda da vida. Esse que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele é um material... Ele é tipo um seda. Ele é um crepe de seda, mas ele parece o seda pura. Sabe aquela coisa chique, fluida? Eu costumo muito dizer uma coisa. Olha o tanto que ele é lindo aqui atrás. Esse estilo de loja, gente, você que tá aí do outro lado, eu vou falar assim, bem na nossa linguagem. Aquela loja pra gente dar uma peneirada. Sabe por quê? Se você pode fazer uma curadoria, você tem que vir pessoalmente. Se você não pode, chama as consultoras e elas vão poder auxiliar vocês. Mas isso aqui, você tira as joias daqui de dentro. Isso aqui, minha filha, dependendo da loja, é caro, tá? E aqui não é. Quanto que é esse, por exemplo? Esse é R$ 75,00. Você tá de brincadeira. Chocada. Eu achei que esse aqui era o de R$ 90,00. Somente R$ 75,00 é uma grande oportunidade. Calças de apenas R$ 50,00. É as calças de alfaiataria mais baratas, viu? Aqui da 44. Calças no plus size também. Essa faixa de valores aqui dessas calças, gente, tá sensacional. Porque faixa de valor aqui na região da 44 é R$ 75,00 uma calça. Aqui dá pra você fazer vários looks, tá? Isso aqui é bem legal pra vocês, ó. Vários looks você pode montar com as camisarias. Cada camisa mais linda que a outra. Então, assim, é uma proposta muito grande. A loja é gigante. Blusinhas aqui a partir de quanto? R$ 26,00. As blusinhas são do topo em lado. Ah, é tudo R$ 26? As blusinhas são do topo em lado. Aqui, gente. Blusinhas de R$ 26,00. Dá pra gente ir até ali no final, ali, mostrando. Mas... Não, demais da conta. O que que é isso? É muita oportunidade. É muita opção pra você revender e ganhar dinheiro de verdade. Ah, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A amiga de cá fala oportunidade porque realmente é. Enquanto eu tô mostrando essas blusas pra vocês, eu separei algumas aqui que eu tô pegando pra eu poder mostrar aqui pra vocês de... Essas aqui é R$ 35,00? Eu vou mostrar agora pra vocês, gente. Deixa eu chegar aqui pertinho de vocês. R$ 35,00, amiga. É, é isso mesmo. Polly do céu, gostei. Então, eu vou fazer um link de WhatsApp. Vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Salva, compartilha com aquela amiga empreendedora. Clica no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário que você vai ser direcionado pra equipe de vendas. 10 peças é o atacado e eles enviam para todo o Brasil. Vocês vão se apaixonar por tudo que vai chegar aí do outro lado. Muito obrigada. Agora, as meninas esperam vocês aqui na Florata de Goiânia e Goiás. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.